Olá, bem-vindo ao canal de Gini UK, o canal que te ensina sobre finanças e investimentos aqui no Reino Unido. Eu costumava falar que era a terra da rainha, mas com a morte dela não é mais terra da rainha, e sim terra do rei Charles, que é o seu sucessor, o seu filho. E é sobre isso que eu venho falar nesse vídeo. Você já deve ter se perguntado como será que a morte da rainha pode impactar na economia do Reino Unido. O que pode mudar, o que a gente pode esperar? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Antes de mais nada, nós precisamos entender como funciona a política aqui no Reino Unido. O UK é composto por uma monarquia constitucional. E isso quer dizer o quê? Mesmo que tenha um rei ou uma rainha, quem dá mesmo as cartas é o parlamento, que é responsável por conduzir o poder legislativo. O parlamento tem duas câmeras, que é a Câmara Alta, que é a Câmara dos Lordes, e a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Comuns do Reino Unido. E o terceiro componente do parlamento é o rei ou a rainha. Mas um rei ou uma rainha numa monarquia constitucional, ele tem um valor mais simbólico, realiza cerimoniais, funções mais diplomáticas, oficiais e representativas. Sendo assim, os assuntos administrativos, eles são decididos pelo primeiro-ministro. Que hoje nós temos, na verdade, uma primeira-ministra que recém entrou. Dias antes da nossa rainha falecer, a Liz Truss tomou posse como primeira-ministra do Reino Unido. Após o Boris Johnson pular fora, né, renunciar como primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro é o chefe do sistema parlamentar. Todas as decisões relacionadas ao país, quem toma é o primeiro-ministro. Então, cabe ao primeiro-ministro coordenar as atividades em nível nacional e também designar membros do governo. Personagens bem famosos que foram primeiros-ministros aqui no Reino Unido, se você já assistiu The Crown, que foi o Winston Churchill e também a Margaret Thatcher, foram primeiros-ministros aqui no Reino Unido. O primeiro-ministro, ele é escolhido a partir dos partidos políticos. Nós temos dois partidos, os conservadores, que é o partido do Boris Johnson, e também temos o Labour, que seria o partido dos trabalhistas. Mas como que fica a economia no Reino Unido com a morte da rainha? A economia do UK é uma economia de mercado, mantendo fortes relações econômicas com países da União Europeia, Estados Unidos e também com os países da Commonwealth. Como nós vimos anteriormente, a rainha em si não toma as decisões administrativas. Elas são mais simbólicas. Então, a morte da rainha pouco interfere na questão econômica do país, do Reino Unido. O rei e a rainha, eles fazem muito essa questão mais cerimonial mesmo. Mas eles podem, por exemplo, declarar uma guerra, porque eles são o quê? Chefe do exército. Mas eles fazem isso ao pedido do primeiro-ministro ou da primeira-ministra que estiver no poder. Então, não é a rainha em si que vai declarar sozinha ou o rei, que vai declarar uma guerra ou que vai interferir diretamente na economia. Mas quem realmente interfere é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra que estiver ali atuando. Porque é o primeiro-ministro, a primeira-ministra, que vai, de fato, tomar as decisões no país. É como se a rainha fosse dona da empresa e aí o primeiro-ministro, a primeira-ministra, trabalha para essa empresa, trabalha para a rainha e para o rei. Mas quem dá a cara a tapa mesmo é o primeiro-ministro. É ele que faz, de fato, o trabalho todo. Enquanto isso, o rei e a rainha, eles têm mais a fama de que está mantendo o país funcionando. Mas isso tudo graças à primeira-ministra e todo o parlamento, que é quem decide de verdade numa economia, no país. O que essa morte da rainha vai interferir nos meus investimentos, na renda fixa ou na renda variável? Para nós, muito, muito pouco. A nossa filosofia de investimento, que é para o longo prazo, é sempre investir nas melhores empresas. E isso independe de quem está lá, do bonequinho que está lá da monarquia. Então, isso pouco vai influenciar nos nossos investimentos, porque nós estamos investindo para o longo prazo. Então, para nós, pouco vai mudar. Continuemos investindo para o longo prazo, escolhendo as empresas que a gente quer investir, que sejam boas, independente do que politicamente está acontecendo no país. Então, fique tranquilo com seus investimentos. E pode ser que dê um murmurinho, que pouco duvido no curto prazo, mas isso não vai impactar, de fato, os seus investimentos, se você está escolhendo boas empresas para se investir, independente de quem está no poder. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se tem mais alguém com dúvida dos seus amigos, curte esse vídeo, compartilhe, para que ele possa chegar a mais pessoas, para não criar tanto espanto com essa troca da rainha pelo novo rei Charles. Se você gosta do meu conteúdo, então, não deixa de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Bons investimentos!